Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito importante para mim, porque cheguei a um ponto de uma arma que eu sempre quis ter, tá bom? Espero que vocês estejam imaginando qual é essa arma, né? Pessoal, eu não tenho conseguido fazer vídeos, porque eu estou muito atarefado, com muita coisa para fazer, então está difícil para mim fazer vídeo. Passei o final de semana ajustando essa arma aqui, que ficou show de bola e vou falar alguns detalhes dessa arma e por que eu montei essa arma, tá? Então vamos lá, eu sempre quis ter uma arma de fácil transporte, tá? Como essa daqui, tá? Ela está aqui dentro, isso aqui é uma maleta de notebook, né? Isso aqui é uma maleta de notebook e não chama atenção e ninguém vai imaginar que tem uma arma aqui dentro. Então para quem viaja como eu, quem vai para muitos lugares como eu, é muito mais fácil transportar uma arma desse jeito do que transportar uma arma longa igual as caçadoras de 24 polegadas e com sinos grandes e coisa a mais. Então, essa arma aqui a gente vem trabalhando nela há uns 6 ou 7 meses, tá? Então chegamos ao resultado que a gente esperava, que era ter uma arma de fácil transporte que não chamasse atenção e que quando ela estivesse pronta, para quem não sabe, eu viajo muito entre fazendas, tá? Então às vezes eu estou na cidade, vou para uma fazenda, vou para outra. E para quem gosta de atirar, não tem coisa melhor do que você ter sempre a sua arma à mão porque sempre quando você está dirigindo, sempre quando você está indo para as fazendas, aparece alguma coisa. Sempre, sempre aparece alguma coisa para você atirar e você lembra assim e fala Puxa, se eu tivesse minha caçadora aqui, já teria feito um bom estrago. Então, acontece, é uma arma que a gente desenvolveu para tiros de dentro do carro. Às vezes você está andando, dirigindo, você encontra alguma coisa para você fazer o abate, você simplesmente pega a sua arma, coloca na janela do carro, da caminhonete, de onde você estiver e faz o abate tranquilamente, né? E geralmente aparece, aparece muito, tá? Toda vez que eu estou andando de carro, que eu estou indo para a fazenda, aparece. É incrível como aparece. Uma arma longa que nem a caçadora a mais, ela é complicada até para você não manobrar dentro do carro, tá? E a caçadora leve chegou para facilitar isso daí. Então, vou mostrar aqui para vocês que ela cabe direitinho aqui dentro. Ainda falta fazer alguns ajustes de compartimento aqui, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção de como ela funciona e como ela é fácil de transportar e como é fácil de montar, tá? Ó, vou pegar primeiramente a caçadora. Olha só, abri aqui. Está aqui a caçadora com a luneta, já está montada, tá bom? Nesse caso aqui ela está com um cano de 9 milímetros. Adquiri um pipé, vou mostrar certinho. Vou tirar aqui, ó. Está aqui a caçadora leve, está com uma arma de fácil customização. Coloquei o handguarde aqui, mas não é aqui. Vou fazer um cantinho especial para ele. Então, está aqui a caçadora leve. Vou mostrar outros detalhes para vocês verem, porque aqui dentro tem muita coisa, cara. Muita coisa é fácil de transportar. Um cano de 4,5 milímetros. Um cano de 12 polegadas, de 5,5 milímetros. Um cano de 12 polegadas, de 5,5 milímetros. Chumbo de 9 milímetros. Chumbo de 5,5 milímetros. O briche de 5,5 milímetros. O chumbo de 4,5 milímetros. O chumbo de 4,5 milímetros. Apesar que você pode usar o mesmo cilindro, vou explicar, não precisa ter dois. E esse aqui já é do 5,5. Tá bom? Então, está aqui, ó. Tudo dentro de uma maleta de notebook. Facinho de transportar, facinho de colocar. Tá bom? Chumbo de 82 grains, vendido pela CO2 Brasil, 9 milímetros. Primeiro. Segundo estágio. Vamos colocar aqui. Cachorro perfeito lá, ó. Cano de 12 polegadas. 684. Primeiro. Segundo estágio. Chumbo de 82 grains, ok? 668. 673. Bom, ela já está montada no 9 milímetros. Vamos falar, então, no 9 milímetros. Está aqui, luneta básica, é uma luneta que começa com zoom de 2, vai até 7. O objetivo é de 32. É uma luneta que dá para tirar a curta distância, a longa distância, resolve o seu problema. Está aqui essa luneta muito básica. No caso aqui, ela já está com o cano de 9 milímetros. Eu vou montar ela aqui, ok? Está montada, pronta para disparo, ok? Ó, prontinha para disparo. Na ponteira original da caçadora leve, é uma ponteira de policetal com um parafuso na lateral aqui e um parafuso embaixo, tá bom? Você pode fazer a mesma configuração, só que você não consegue colocar a handguard, tá? Você não consegue lá não colocar a handguard, que é uma ponteira de policetal, mas é bem sossegado também, funciona igualzinho. Só que eu sou um pouquinho enjoado, quis colocar o handguard aqui, ó, para colocar mais acessórios se for necessário. Então, está aqui o handguard, a ponteira de handguard, tá bom? Coloquei aqui, então, coloquei. Não quero incomodar ninguém, já tenho meu suspensor aqui de 9 milímetros, tá bom? Olha só. Maravilha, né? Olha que bacana. Esse bipé eu comprei especialmente para essa arma, porque é um bipé que ele se retrai para todo lado. Ele tem cinco posições, para frente, para trás, tá? Ele tem ajuste, então eu comprei só para essa arma aqui, ó. Olha só que bonito que ficou essa arma desse jeito, tá? Vamos salvar um pouquinho da 9 milímetros. Essa 9 milímetros foi feita para fazer abates de médios, grandes animais, tá? De dentro do carro, ou seja, de dentro do carro, ou mesmo numa espera, ou seja, você está em cima caçando numa espera, esperando chegar ao corpo, você tem aqui uma efetividade muito grande, de 10 a 20 metros, tranquilo, tá bom? Com os chumbos produzidos em parceria aqui com a minha irmã, né? São chumbos de abolo, de 82 gramas, tá bom? A gente comercializa esse chumbo, tá? Pra ela. Tem aqui, então, meus chumbos 9 milímetros. Eles são chumbos de abolo. Tá aqui. De 82 gramas. Com esse chumbo, ele faz um agrupamento com esse cano de 12 polegadas, de aproximadamente 1 polegada e meia, de 15 a 20 metros. Esse cano é um cano russo, que eu importei da Rússia, né? Portei diretamente da Rússia, de 12 polegadas, com raiamento poligonal. É bem melhor que aquele outro cano meu, que era raiado aqui em casa, tá? Então, top de linha, tem um cano aqui com uma efetividade muito boa, que gera, em média, tá? Em alta potência, gera, em média, 112 Joules, ok? 112 Joules. Pra uma arma curta igual essa, é o suficiente pra eu fazer o abate dentro do carro ou mesmo no mais perto. Não preciso mais do que isso, tá bom? Não há necessidade mais do que isso. Esse fole grip, tá aqui que eu vou mostrar uns detalhes pra vocês. A luneta tá aqui. Então, uma arma muito compacta, leve, muito fácil de transportar. Preciso ter dois cilindros? Não, não preciso ter dois cilindros. Apenas com um percursor de 9 milímetros, eu tiro aqui, coloco, boto 5.5, não tem problema. Posso ter um cilindro só. Muita gente vai perguntar assim pra mim. Posso colocar o cilindro chinês? Pode. Não confunda cilindro com válvula, tá? A válvula é a mesma do cilindro chinês. Então, a válvula é a mesma. Então, se você quiser mais autonomia, basta retirar o cilindro nacional e colocar o cilindro chinês, tá bom? Não tem problema algum. A válvula é a mesma. Válvula é uma parte, cilindro é a segunda parte. Cilindro é só pra armazenar o ar, ok? Não serve mais do que isso. Armazenamento de ar. Então, cilindro e válvula, são dois conjuntos, tá bom? Pode colocar o cilindro chinês. Então, se alguém perguntar isso, pode envolver aqui, pode sim colocar o cilindro chinês. Então, se você quer mais autonomia, coloque o cilindro chinês. No meu caso, esse cilindro aqui está dando 12 disparos. 12 disparos com uma média de 100 joules. Então, pra mim, está o suficiente. Está muito bom, não preciso mais do que isso. A gente tem que pensar o seguinte, temos que adequar a arma a gente, tá? Eu estou fazendo dicas. Eu gosto do cilindro nacional, está aqui o cilindro nacional. 12 disparos com um chumbo de 9 milímetros. Pra mim, está excelente, tá? Quem quiser 30 disparos, coloque o cilindro chinês. Não tem problema algum. É gosto seu, pode colocar. Então, estamos aqui. Vamos falar um pouquinho. Essa arma, quando chegou pra mim, ela chegou nova. Ela falava-se que ela dava 280 metros por segundo no 5.5. E, na verdade, ela estava dando 270. Fiz algumas modificações aqui em casa e melhorei ela. Hoje, ela está dando 304 metros por segundo. São coisas simples que você pode, que você mesmo pode fazer. E aumenta, assim, a efetividade. Você vê, chega quase a 10% de melhora na velocidade. Simplesmente fazendo alguns polimentos na arma. Então, vou ensinar pra vocês em outro vídeo. Mas, está aqui. Ó, bem bacana. Promoax de 14.5 grains. Caçadora leve. 1.004. 1.003. Tudo no segundo estágio, ok? 995. 3 disparos. Cleverson, como eu vou voltar agora o cano de 5.5? Ou outro cano aqui, muito simples. Foi feito pra isso. Foi feito pra ser efetivo essa arma. Fácil transporte. Fácil customização. Tá? Tira-se o supressor. Vamos colocar aqui o supressor. Tira-se o handguard. Não precisa de handguard. Esse aqui é um gosto meu. Eu quis colocar o handguard pequenininho aqui. Pra gente colocar, por exemplo, uma lanterna. Se eu quiser fazer disparos à noite. Então, eu já tenho um local aqui pra gente colocar a lanterna, tá? Tira-se o handguard. Como que eu vou fazer a troca aqui do cano? Se eu só tenho uma ponteira? Muito simples. Esse foregrip aqui, eu já coloquei pra mim não perder as chaves, tá? Então, abro aqui. Aqui o saquinho com as chaves. Tá? Coloque ele aqui, ó. Coloque aqui, coloque dentro do saquinho, porque ela não fica chacoalhando. Vem aí com a chave correta. Solta dois parafusos que tem aqui. Retirei os dois parafusos. Cano de nove milímetros, tá aqui. Coloquei uma fita isolante aqui pra ele saber a posição toda vez que eu vou colocar. Ou seja, a hora que eu tentar colocar aqui, ele vai bater. Eu já sei que já tá no ponto ideal, tá? Coloquei uma fita isolante aqui pra marcar. Então, empurra aqui, fica na posição certa, perfeito, tranquilo. Sem qualquer dificuldade. A única coisa que você tem que prestar atenção na hora de adquirir seus canos, é adquirir os canos com todo o diâmetro externo. Por exemplo, isso aqui é 15 milímetros. Esse cano aqui, é um cano de 5.5, cano normal. E ele tem 14.5 milímetros. Ele é menor que o cano de 15. Ele é mais fino, tá? Ok, não tem problema algum. Fita isolante resolve o seu problema. Embuchei aqui atrás com a fita isolante. Embuchei aqui. Coloquei aqui a marcação da fita isolante pra ele ficar batente aqui. E vamos colocar aqui o 5.5, ó. Você vai ver que ele vai entrar com dificuldade com o embuchamento. Com a fita isolante fica bom, tá? Ó. Olha como que ele entra apertado, ó. Vou até colocar aqui o supressor pra ajudar eu a fazer essa manobra, tá? Ó. Então, se você tiver canos da mesma medida, você não vai ter esse problema de embuchamento. No caso, com um cano menor, você vai ter que embuchar. Eu embuchei com fita isolante, ó. E ele entra bem justo. Por que que tem que entrar justo, pessoal? Pra não ficar jogando na hora de apertar uma coisa parecida. Eu coloquei aqui já a fita isolante na posição que eu gostaria. E vou fazer o aperto aqui dos dois parafusos aqui, ó. Tem um parafuso aqui. Fiz o aperto, ok? Pode apertar mesmo, tá? Ó. Não pra espanar o parafuso. É só pra o cano não correr. Ok? Tá apertado. Tá quase pronto. Já coloquei o cano 5.5. Vou retirar o cilindro. Tá aqui o cilindro, né? Com o percursor de 9 milímetros. Tá aqui o percursor de 9 milímetros. Lembrando que nós vendemos o cilindro e a válvula, o percursor de 9 milímetros e o bridge de 9 milímetros também, se você quiser deixar dessa maneira, tá? Vamos tirar aqui o bridge. Pegar aqui a chave. Tirei o bridge. Para trás aqui, ó. Tirei o bridge para trás. Vou colocar. Pessoal, uma dica que eu vou dar agora para vocês. Para que você faça um aperto legal e não fique bambos, parafusos aqui, corte um pedacinho retângulo assim de garrafa pet, tá? Um retângulozinho certinho de garrafa pet. Para colocar aqui, entre o bridge e o puxador, tá? Entre o bridge e o puxador. Se você colocar esse pedacinho de plástico, quando você der o aperto, ele funciona como uma cola. Dificilmente o puxador vai soltar os parafusos, tá? Então, colocou esse plastiquinho aqui, funciona como uma cola e fica fácil para você tirar depois se você quiser. Por exemplo, esse plastiquinho aqui já está aqui, né? Eu vou colocar no outro ali. É muito barato. Muito fácil de fazer isso. E fica bom, tá? Então, pessoal. Nós vendemos esse conjunto aqui, ó. De cilindro e bridge de 9 milímetros, tá? Menos a coronha. A coronha não vai, tá? Essa coronha eu só coloquei aqui para demonstração para vocês. Ok. Já tirei o bridge de 9 milímetros. Vamos colocar aqui o bridge de 5.5. Tem a posição correta de você colocar o bridge. Tá vendo essas duas ranhuras aqui? Tem duas ranhuras. Essas duas ranhuras são para frente. Ok? Tá aqui. Plastiquinho que eu fiz de garrafa pet. Coloca aqui, ó. 7 mil. Vou ter que deitar a arma aqui, tá? Tá? Coloquei o bridge de 5.5. Coloquei o plastinho e coloquei aqui o puxador e fiz o aperto suficiente para que ele não solte os parafusos, tá? Este cilindro aqui, que acompanha a caçadora leve, ele tem um percursor de baixo fluxo, um percursor com saída de 3,5 milímetros. Esse percursor foi desenvolvido para você ter rendimento em média potência na sua arma, mesmo no calibre 5.5. Então, esse percursor, essa válvula, em alta potência, você atirando no segundo estágio com a caçadora, ele vai te gerar 43, 44, 40 joules em média, rendendo 30 disparos, tá? Se você usar o primeiro estágio, ele pula para 60 disparos, 50, 60 disparos. É muito disparo, no calibre 5.5, cai energia para mais ou menos 30 joules, cai um pouco a energia, mas mesmo assim é energia suficiente para você fazer pequenos e médios abates. Você com essa energia, por exemplo, de 30 joules bem atirado, um corpo de aproximadamente 50 quilos, na cabeça, com certeza, você vai matar. Com o chungo certo, com o tiro certo, você vai matar, sim, com 30 joules, tá? É o suficiente para fazer um abate no animal de 50 quilos, sossegado, tá? Falo isso por experiência de outros caçadores, tá bom? Que já atiraram com ela nessa potência. Então, a antiga pistola tinha essa energia, então muitos compraram, muitos bateram porcos e porcas com essa energia. Então, com certeza, você vai fazer o abate. Cleverson, eu posso colocar o percursor da caçadora a mais? Pode colocar o percursor da caçadora a mais. Basta retirar esse percursor e colocar o percursor da caçadora a mais, que é um avalando. Que é um percursor de alto fluxo, que vai te gerar aí, como gera na caçadora a mais, gera 100, 110 joules. Nesse cano aqui de 12 polegadas, que é um cano mais curto, ele vai gerar 70, 75 joules. Você vai ver que você vai ter quase o dobro da energia trocando apenas o percursor. Você vai perder rendimento. Ou seja, se você ia dar 30 disparos de 40 joules, 44 joules, ele vai cair para 10, 12 disparos com esse cilindro. Mas nada impede de você colocar o cilindro chinês, se você desejar. Eu prefiro assim, para ter um custo baixo, porque eu já tenho esse cilindro, já tenho essa configuração. Eu acho muito bonita essa configuração, então eu vou continuar utilizando assim. Por quê? Como eu já tenho o calibre 9mm, que gera 112 joules, eu não vejo necessidade de ter um calibre 5.5, gerando 100 joules, 70 joules. Não vejo essa necessidade, porque eu já tenho 9mm. Se eu já tenho 9mm, eu vou atirar no 5.5, que é muito mais barato. No caso aqui do rifle Pro Max, faz um agrupamento a 20 metros, de uma polegada tranquila, é um chumbo baratinho, fácil de atirar. Então, com essa configuração aqui, eu estou bem servido, estou feliz. Então, para mim, o que interessa é estar feliz. Eu estou satisfeito com a arma desse jeito, tá? Então, está bom pra caramba, ok? Vamos aqui, então, colocar o cilindro de 5.5, tá? Posso colocar um percursor da caçadora a mais, sem problema algum, vai gerar mais energia, vai gastar mais ar. Mas, no meu caso aqui, estou satisfeito com essa energia, ok? Então, está aqui uma arma compacta. Opa, faltou aqui o handwagon, tá? O supressor é o mesmo supressor da 9mm, não tem problema. Ela vai ficar um pouquinho mais barulhenta no 5.5, porque é um supressor para calibre maior, calibre grande. Então, o furo aqui é grande. Então, não abafa tanto como se fosse um supressor de 5.5, mas abafa o suficiente para não incomodar ninguém, tá? Está aqui o handwagon, bem pequenininho, para poder colocar uma lanterna, colocar um laser. Fica bem bacana essa configuração desse handwagon aqui. Olha só, ficou muito bonito. Ok, temos aqui então um cano de 12 polegadas, cano normal, gerando 43 daulas no segundo estágio. Bom pra caramba! Então, temos uma outra configuração que vai atender para quem gosta de economia, como eu. No caso, eu tenho filhos, tenho a Sandra, tenho amigos que gostam de atirar. Então, temos o calibre 4.5mm, que munição é muito barata e fica show de bola nessa configuração da caçadora leve aqui, tá bom? Bom, chumbo strike de 8.57 gramas, ou seja, 0.55 gramas, tá? Calibre 4.5. Caçadora leve com cano de 5.5. É, caçadora leve com cano de 4.5mm. Caçadora leve com cano de 5.5mm, vou fazer 3 disparos. 899 gramas. 910. Estou atirando em primeiro estágio, tá? Mínimo. 960. Olha só que facilidade agora para trocar. Olha a facilidade agora para trocar. Tirou o supressor. Tirou o handguarde. Vamos soltar o cano. Fica tão apertado e tão justo que a fita isolante aqui, que às vezes você tem que colocar o supressor para te ajudar a tirar, tá? Você vê que fica um murchamento muito bom. Um murchamento barato, né? Não precisa pagar torneio, não precisa pagar nada. E fica justo, ou seja, não deixa o cano lembrar, tá bom? Então temos aqui, ela, vamos usar o cano de 4.5mm, que é um cano de precisão que eu tenho em 4.5mm, é da caçadora antiga ainda, então o rebaixo não é da mesma tamanho, então não dá para usar o segundo estágio, tá? Preciso, só consigo usar o primeiro estágio de potência, tá bom? Coloquei aqui, olha como entra legalzinho. Coloquei aqui o desolante para não escorregar para baixo, tá? Vou fazer o aperto aqui dos dois parafusos. Agora vou colocar o handguarde de novo. Para que serve esse handguarde? Colocar uma lanterna, colocar um laser, tá? Então, bem bacana o handguarde aqui, porque ele tem quatro posições bem bacanas. E vamos colocar o supressor. Está aqui, então, o cano de 4.5mm, o supressor e o handguarde. Esse cano é de 16 polegadas, um cano muito bacana e de precisão, tá? Está montada aqui, então, a caçadora leve com cano de 4.5mm. Com esse cano de 4.5mm, ela gera com esse chumbinho levinho aqui, esse chumbo aqui, esse chumbo aqui, de 55 gramas ou 8,54, 8,57 grams. Vocês têm uma noção, tem 500 chumbos aqui, 500 chumbos. Então, você pode atirar muito, é um custo muito barato, muito baixo. A precisão desse cano de 4.5mm aqui é de cortar palito de fósforo. Vocês podem ter noção, se você corta palito de fósforo, é 20 metros sossegado com esse cano. Dá um agrupamento de menos de 1 centímetro, de 10 milímetros, tá? Agrupamento. E dá 70 disparos, tá bom? Isso em baixa, tá? Porque eu consegui só testar em baixa, em alta, eu não consegui, porque eu tenho que usinar esse cano ainda. Mas embaixo, ou seja, ó, o primeiro estágio, está aqui. Eu não consigo colocar o segundo. Porque esse cano está usando nada para as caçaduras antigas, tá? Então, eu tenho aqui um espaço bacana. Vocês têm uma noção, ele dá 70 disparos e a velocidade média é em torno de 1000 fps. 1000 fps, com esse chumbos de meio grama, gera em média 22 joules. Para vocês terem uma noção da força no 4.5, tem carabinas de mola, de 5.5, que não atingem essa energia, tá? Vai atingir aproximadamente 20 joules, 18 joules. Ela no 4.5, ela é top de linha. Para você fazer abate de pestes pequenas, por exemplo, o rato. Porque o rato, você não vai dar um tiro de 9 milímetros, um tiro de 5.5 nele. Então, o 4.5 tem energia e precisão suficiente para você acertar e abater os ratos sem estragar nada. Ou seja, está lá num paiol, está lá num armazém, está lá na roça, onde pode danificar alguma peça, por exemplo, assim, ou danificar o telhado, danificar a parede. Com 4.5 milímetros, vai fazer o abate dessas pequenas pestes, dessas pragas, sem você danificar o que há em volta, tá? Vai ser muito difícil, porque o chumbos é levinho e tem 22 joules. É mais forte que uma 5.5 de mola, mas para o chumbos ser levinho não vai fazer tanto estrago, tá bom? Então, a precisão e o custo de tiro, o custo de você usar o 5.5 é muito baixo e vale a pena. Para você ter uma noção, 70, né? Com 10 abastecidas, 10 vestidas desse cilindro, você esgota uma lata aqui, dessa daqui, de 500 chumbinhos, tá? Geralmente, se ser 70 ativos, ele deveria ser 700 disparos. Mas não tem problema, vamos colocar aí 10 abastecidas e vamos colocar aí 500 disparos aqui. Então, sai muito econômico, sim. E esse cilindro pequeno, a vantagem dele é que você consegue abacer com a bomba manual muito facilmente, sem se cansar tanto. Então, você vai abacer com a bomba manual, vai encher seu cilindro, vai dar 70 disparos de 22 joules para bater as pestes, vai matar muito rápido e vai ficar feliz porque você vai gastar apenas uma latinha de 500 chumbos aqui, que deve estar, em média, uns 40 reais, no máximo, uma latinha dessa aqui. Então, sai muito econômico, sai muito barato, os 4,5 e fica um fuzilzinho bem bacana aqui. Bom, pergunta que muita gente vai fazer. E eu posso colocar um cano comprido? Pode colocar um cano comprido. Vamos lá, então. Tiramos aqui. Olha só. Tira o professor, tira o handguard. Vamos tirar o cano. Tirei o cano de 4,5, mas poderia ser o cano de 5,5. Está aqui. O que você tem que prestar atenção é a bitola aqui, aqui é 15 milímetros, então o cano tem que ser 15 milímetros. Eu tenho um cano aqui de 15 milímetros. Já coloquei a fita isolante aqui. Olha só. Esse cano aqui é de 5,5 de atirar chumbo pesado. Coloquei aqui. Ok? Vou apertar aqui. Está aqui o cano de 27 colegadas. Você pode atirar assim? Pode. Pode atirar assim. Tem problema algum. Só que o legal mesmo, legal mesmo é você colocar um handguard assim, com uma bucha centralizadora aqui. E essa bucha centralizadora evita que o cano vibre na ponta. Está vendo aqui? Então vamos lá. Vamos encaixar lá. Ok. São quatro parafusos que seguram essa bucha aqui. Esse parafuso de cima aqui, você retira ele. Tem um parafuso dentro que você aperta contra o cano, aí o cano não vai vibrar. Eu não apertei porque estou demonstrando para vocês, tá bom? Então, você solta esse parafuso aqui. Tem outro parafuso interno que você consegue apertar a ponta aqui. Ele vai ficar centralizado, não vai vibrar a ponta do cano. Mas olha só, ficou uma arma longa, para disparos a longa distância, tá? Vamos colocar o supressor. Ficou tão longo que eu não alcanço o supressor. Está aqui, cano de 27 polegadas e eu posso colocar o bipé aqui na frente. Para ficar mais estabilizada a arma, tá? Então ela fica mais estabilizada nessa configuração. Então, nessa configuração aqui, de cano longo, de 27 polegadas, para não vibrar bem bacana assim, ela gera 70 joules, 70 joules. Isso, 30 disparos, tá bom? Com o chumbo de 14.5 grins. Vocês veem que com o cano de 12 polegadas, estava gerando 42. Com o cano de 27, quase que dobrou. Não dobrou, mas quase, tá? E a precisão a longas distâncias. Fica uma arma longa para transportar, mas você pode transportar o cano, o handguard separado, em outra mala, em outra case, não vai chamar a atenção. Mas sim, você pode colocar o cano longo. Se você usar em baixa potência, ela vai te dar aí 50, 60 disparos com tranquilidade, com chumbo leves e baratos, tá? Ah, mas eu quero colocar um seleno grande, um percursor grande de alto fluxo. Coloque, tem sim, na caçadura mais, retira da caçadura mais e coloca aqui, vai ficar top, tá? Bom, está aqui então. Vocês viram? Que eu nem percebi o que eu fiz, tá? Nem tinha percebido o que eu fiz. Fiz todas as trocas com ela arrumada, tá? Não deve-se fazer isso. Fiz enganada aqui, mas ela não disparou nem nada. Por quê? A ponteira fica segurando a mola e o martelo, tá? Então não tem problema. A ponteira está fixa aqui na armação, está fixa na arma. Então foi fácil até de trocar, tá? Está aqui, agora eu vou puxar aqui. E, efetivamente, disparo aqui e me seco, tá bom? Cuidado em fazer isso em casa. O bom é que ela está desarmada, mas eu não percebi aqui para fazer o vídeo para vocês. Mas ficou muito bonita. Essa arma aqui longa. Não ficou tão pesada assim. O certo é colocar um cilindro grande da China. Por que é o certo? Para balancear a arma. Ou seja, com o cano longo e o handguarde, ela ficou pesada na frente. Se colocar um cilindro de 450cc, ela fica pesada na traseira e a arma fica balanceada. Então, pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês que a caçadora leve, se você tiver paciência, vontade, determinação, você consegue fazer qualquer coisa com a caçadora leve. Porque ela foi desenvolvida para você fazer customizações da maneira que você quiser. Com o cano que você quiser, da maneira que você quiser. Ou seja, ela aceita várias customizações. A plataforma da caçadora leve, ela foi feita bem simples. Foi desenvolvida bem simples para que você consiga fazer o que você quiser. O que você sonhar está aqui na caçadora leve, tá? Ah, e a caçadora mais? A caçadora mais é mais. Ou seja, ela tem muitas coisas que a caçadora leve não tem, mas o preço é maior também. Então, para quem deseja customizar, essa arma caçadora leve é o ideal, porque fica barato e fica fácil de customizar com qualquer cano, com qualquer calibre, da maneira que desejar. Bom, o vídeo ficou longo, eu não sei se eu falei tudo o que eu queria falar, mas hoje eu tenho uma arma completa de transporte, que eu posso levar para cima e para baixo, sem incomodar ninguém. Ou seja, ninguém vai saber que eu estou transportando uma arma e eu tenho uma arma totalmente letal, tanto no 9mm, quanto no 5.5, quanto no 4.5, ok? Eu comprei também um cano 6.35, só que não apresentou resultado satisfatório, tá? Então, aceita-se também no 6.35, mas o cano que eu comprei parece-me que não é dos melhores, tá? Infelizmente, não vou mostrar para vocês, porque o cano vai ficar tremendo, então, vou deixar para uma próxima ali com o cano, melhor qualidade aí no 6.35, tá bom? Então, está aí, ela montada, e muitas vezes vai perguntar assim, Cleber, você tem bomba? Não, eu tenho compressor, eu tenho compressor, e eu uso um cilindro escuba aqui de 2 litros de fibra de carbono, que é quase o preço do compressor, mas é mais fácil transportar aqui no compressor, então, eu dou muita recarga dos meus cilindros aqui, e eu tenho aqui, e faz assim, também não chamo a atenção de ninguém, o meu cilindro escuba aqui de 2 litros, tá bom? Pessoal, muito obrigado por quem escutou, até agora eu vou conversar aqui com vocês, e gostaria de falar a respeito da promoção da Caçadora Mais, tá? A Caçadora Mais é uma arma feita só por encomenda, tá? Pronta entrega, é só a Caçadora Leve, quem deseja a Caçadora Mais, precisa encomendar e aguardar ficar pronto. Mesma coisa é essa arma com handguarde longo, tá? Handguarde longo, ah, eu quero cano longo, handguarde longo, tem quem comentar, tá bom? Quem desejar concorrer agora no Natal, espero conseguir vender todos os números até o Natal, quem desejar concorrer no Soteio aqui da Caçadora Mais, basta acessar o site do Chumbo Matador, e adquirir R$100,00 em chumbo, são excelentes chumos, tá? Os chumos são top, acessam lá o Chumbo Matador, compra R$100,00 em chumbo, que vai concorrer a essa Caçadora Mais que está aqui. Essa Caçadora Mais aqui está pronta, novinha, para mandar para vocês, tá? Quem for o campeão lá, quem for o Felizardo da Caçadora Mais. Então, Chumbo Matador aí para você, chega lá, compra lá R$100,00 em chumbo, que está concorrendo aí ao Soteio da Caçadora Mais, tá bom? Eu não sei se falei tudo, mas o que eu não falei, eu falo depois, tá bom? No próximo vídeo. E os testes de agrupamento, vou fazer de acordo com o que eu tiver tempo. Então, de acordo com o que eu tiver tempo, vou fazer os testes de agrupamento. E é isso aí. Fiquem com Deus, um grande abraço, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho